O Senhor é fiel para vermos que o Senhor está no trono Para vermos o teu amor que não nos abandona, Senhor Diga a palavra de louvor a Deus Diga a palavra de louvor 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 Diga a palavra Diga a palavra Diga a palavra de louvor 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 Diga a palavra de louvor